ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Começam as obras de construção das passagens subterrâneas na Constantinonério, o trânsito foi desviado na altura da João Valério. No Tarumã, adolescente de 16 anos é estuprada, espancada e abandonada sem roupas em via pública. Clínico-Geral Júlio Adriano pode ter a prisão preventiva decretada depois de ser denunciado por seis pacientes por tentativa de estupro. Em Borba, houve protesto contra dois vereadores do município que teriam difamado uma mulher. E no esporte, atleta indígena se prepara para representar o Amazonas e o Brasil no Mundial de Tiro com Arco na Holanda. A competição é uma prévia para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Estes são os destaques do Jornal em Tempo desta terça-feira, que começa agora. Olá, muito boa noite para você. Os professores do Estado aprovaram agora há pouco o indicativo de greve da categoria. Eles cobram um reajuste salarial de 15%. A gente vai agora ao vivo ao centro da capital, onde está a repórter May Chapiama, que acompanhou a Assembleia. Boa noite, May. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que estão acompanhando o Jornal em Tempo. Nós participamos ainda há pouco de uma Assembleia Geral dos Professores aqui na quadra do Rio Negro Clube, onde a categoria estava presente para decidir se haveria greve ou não. Os professores estão pedindo um reajuste de 15%, mas a Seduc e a Cefaz decidiram dar apenas 3,93%. Aproximadamente 1.500 professores estavam reunidos aqui na quadra. Eu vou conversar agora com a presidente do Cintean, Ana Cristina Rodrigues, que vai falar mais dessa possível greve, que deve começar a partir de segunda-feira, né, presidente? Boa noite a todos que nos assistem agora. O Cintean vem procurando negociar com o governo do estado desde janeiro. Infelizmente, pelas atitudes do governo, chegamos a esse momento, onde aproximadamente 8 mil trabalhadores em educação se fizeram presentes, mesmo debaixo de muita coação, vieram e decidiram a respeito do indicativo de greve. A categoria lançou uma proposta com 15% inicial para abrir a mesa de negociação e outras pautas paralelas, que vão desde o enquadramento até o Vale Alimentação, auxílio localidade para os nossos trabalhadores do interior. A proposta de 3,93% foi rejeitada em todas as assembleias que o Cintean realizou. E hoje, mais uma vez, a categoria rejeita essa proposta e já aprova o indicativo de greve. Quem pode, telespectadores, parar esse indicativo? Somente o governo do estado, que desde janeiro não sinaliza para essa categoria, para que receba os representantes e estejam aí negociando, valorizando os trabalhadores, que são aqueles que constituem, constroem a sociedade junto com os pais de alunos e junto com todos nós. Ok, obrigada. Essa foi a presidente do Cintean. Mariana, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, May Chapiama, ao vivo do centro de Manaus. E olha só, dois alunos foram filmados brigando dentro de uma sala de aula na escola estadual Rui Alencar, em Nova Cidade, bairro da Zona Norte de Manaus. O vídeo foi divulgado hoje nas redes sociais, mas em nota, a Secretaria de Educação do Estado informou que a confusão foi na noite de ontem. Disse ainda que a direção já identificou os alunos envolvidos, chamou os pais e dois estudantes que foram advertidos. A Seduc disse que está acompanhando o caso junto à coordenadoria distrital. E depois que três mulheres denunciaram o clínico-geral Júlio Adriano por tentativa de estupro dentro do consultório, outras vítimas procuraram a polícia para denunciá-lo. O médico pode ter a prisão preventiva decretada a qualquer momento. O delegado que cuida do inquérito policial ouviu mais uma vítima. A mulher se manifestou através de um poste nas redes sociais, que diz fui aliciada por ele durante uma consulta no Hospital Rio Negro. Ela foi convidada a comparecer à delegacia e confirmou a tentativa de estupro. Para ressaltar que efetivamente esse crime ocorreu, ela acabou afirmando que ela mesma foi vítima desse crime. Na sequência conseguimos identificá-la e tomar o depoimento e constatamos a verossimilhança do que ela estava ali afirmando em depoimento. O médico Júlio Adriano já foi denunciado à justiça pelo Ministério Público do Amazonas, depois que três mulheres relataram a mesma situação contra o profissional de saúde. O promotor, que cuida do caso, disse que ele pode ter a prisão preventiva decretada a qualquer momento. As denúncias contra o médico surgiram ainda em 2016. O Ministério Público do Amazonas quer saber por qual motivo duas dessas denúncias não tiveram a investigação iniciada na época. O delegado disse que vai ouvir outras mulheres que também estão se manifestando pelas redes sociais. Esta internauta diz, eu fui uma delas e estava grávida. O médico Júlio Adriano teve a inscrição suspensa pelo Conselho Regional de Medicina e está impedido de exercer a profissão desde janeiro desse ano. Uma jovem de 16 anos foi estuprada e depois espancada e abandonada sem roupas em via pública no Tarumã, Zona Oeste aqui de Manaus. O principal suspeito é o namorado dela. Bárbara Mitoso tem mais informações. Segundo os policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária, que atenderam o caso, informaram que a jovem de 16 anos apontou o namorado como o autor do crime. Ela também informou aos policiais que além de ser estuprada, foi espancada e abandonada seminua na Avenida do Turismo por volta das 9 horas da noite da última segunda-feira. Ela foi trazida pelos policiais para a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher para os primeiros procedimentos. Como ela estava machucada, precisando passar pelo exame de corpo de delito para comprovar a materialidade do que ela estava dizendo do estupro, dos machucados, ela também foi encaminhada ao SAVAS, que é para vítimas sexuais, ali de violência sexual, para que ela não pegue nenhuma doença, que ela seja tratada e vítima a gravidez. E quando ela passou pelos SAVAS, ela foi indicada a ser internada também para alguns cuidados médicos. E mesmo assim, conversando hoje com os familiares dela, diz que ela está muito abalada, muito fragilizada ainda, mas que ela virá a depor para dar maiores detalhes, inclusive sobre o suspeito. A jovem ainda precisa ser ouvida com detalhes para que o autor do crime seja identificado e preso por estupro. A seguir, começa a obra de construção de passagens subterrâneas na Constantinonere. Trânsito na área sofre intervenções. É já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho